E aí galera Zão do Piauí, hoje estamos aqui no Brajinho, aqui na Praça São Francisco do Brajinho aqui na Zona Real de Luz Corrêa no Piauí, mostrando aqui essa linda praça, encontrando aqui e aqui a gente vai no colégio ali também, um descolado pessoal ali, e aqui galera o pessoal que vem do Cocalzão aí, nessa direção o pessoal que vem do Cocal, o Cocal da estação e esse outro sentido aqui é o pessoal que vai para a cidade de Luz Corrêa, vai para Chaval, Caju da Praia, Parnaíba, vários lugares aí, então aqui nós estamos hoje na praça principal aqui do Brajinho, uma localidade de Luz Corrêa aqui no Piauízão, mostrando aqui essa linda praça aqui galera, tem uma imagem grande aqui de São Francisco, e aqui a gente está mostrando aqui também tem essa academia aqui, a Livro, pessoal aqui onde faz as suas atividades físicas aqui ó, mostrando aqui a academia Zona, Bielão e Inglês ali também, tem uma unidade básica de saúde ali, mais próximo aqui também é um cemitério aqui pertinho ó, tudo aqui é perto ó, cemitério, Inglês, Unidade de Saúde ali também tem outros pontos comerciais, ali tem outra pracinha demais, uma escola ali, ali tem um colégio ali também e aqui galera, tem vários pontos comerciais aqui, nessa localidade aqui do Brajinho viu galera, provados aqui bastante aconchegante viu, mas ali na frente também tem um posto de gasolina, tem um restaurante maior na frente aqui galera, pessoalzão aqui é de qualquer lugarzão aí do Piauí, quem quiser conhecer o Brajinho é fácil fica aqui já na Zona Royal de Luiz Corrêa aqui no Piauízão, como eu tinha falado do pessoalzão ali que vem do Cocal, e aqui o pessoal que vem, vai para Luiz Corrêa aqui no Piauízão ó, então tá aí galera, praçazinha aqui ó, praça São Francisco, é, aqui na Zona Royal de Luiz Corrêa aqui no Brajinho, olha aí galera, tá bonito aqui ó, bem avalizado ó, tem aqui ó, academia que a gente tinha falado já ó, a livre ó, pois tá galera, um abraço, que você quer do Piauízão aí, um abraço, até nosso próximo vídeo, em qualquer lugarzão aí do Piauí do Brasil